Olá, no mês em que se comemora a Declaração Universal de Direitos Humanos foi entregue o Prêmio Direitos Humanos 2013 em Brasília. A premiação é a mais alta homenagem do governo brasileiro a pessoas, empresas ou instituições que desenvolvem ações de destaque em direitos humanos. Foram 25 premiados que atuam nas áreas de meio ambiente, proteção à mulher, igualdade racial, pessoas com deficiência, educação, indígena, segurança pública, igualdade de gênero, entre outras. Também durante a cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Veja como foi. Dando início a esta cerimônia, ouviremos as palavras da ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. Hoje, ao realizarmos este Fórum Mundial de Direitos Humanos, recebemos a sociedade civil mundial e acreditamos que a voz de todos é ouvida quando todos sabem participar e valorizar os processos democráticos. Por isso, destaco o quanto é difícil para nós, a cada ano, fazermos as escolhas daqueles que recebem, em nome do governo brasileiro, o mais alto reconhecimento pela sua dedicação à causa dos direitos humanos. Dedicação que aqui reconhecemos porque movimentos, pessoas e as organizações que aqui passaremos a homenagear representam um Brasil tão diverso, tão múltiplo, tão sensível e solidário, potentemente solidário na atenção a cada brasileiro e brasileira, que ao oferecermos o reconhecimento a estas organizações e entidades que aqui se encontram, nós queremos abraçar o próprio Brasil que defende em cada lugar os direitos humanos como integrante maior da Constituição Federal. Saiba, senhora presidenta, saiba, senhora presidenta, o nosso governo, o nosso governo, todos os dias em diálogo direto com a sociedade, não apenas no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos, mas todos e cada um dos ministros e ministras, todos e cada um dos órgãos que representam o governo federal, tem na construção com a sociedade civil brasileira que enfrentam violações que, diferentemente, talvez, do que ocorra, meus amigos e minhas amigas, em muitos lugares do mundo, não passam despercebidas para nós mesmos como responsabilidade do Estado de agirem para que a violência não exista, os preconceitos não existam e as pessoas possam viver com dignidade plena no nosso país. Assim, eu quero, senhora presidenta, saudar cada um dos nossos homenageados e pedir que neles reforce-se a ideia de uma democracia pela qual a senhora lutou e muitos que aqui se encontram empenharam suas vidas e muitos daqueles que lutaram e que aqui não se encontram deixaram o legado, porque como Mandela afirmou a unidade dos povos e a luta contra o racismo para a humanidade, a partir da luta pelo fim do apartheid na África do Sul, querida Luísa Bairros. No Brasil, a democracia também foi feita de líderes, homens e mulheres que enfrentaram a escravidão como zumbi e que enfrentaram as ditaduras em todos os momentos, como a presidenta Dilma Rousseff. Por isso, por isso, é que a agenda de direitos humanos é uma construção permanente. Ao nos dirigirmos às comunidades e pedirmos com humildade a possibilidade de falarmos a vocês com quem conversamos e a todos, a todos que neste evento utilizaram da palavra, vocês, meus amigos e minhas amigas, sabem que neste governo não há quem fuja das suas responsabilidades e mais do que isso, há quem com determinação e coragem acolha as lutas dos povos, seja o povo das ruas que luta para viver e que está aqui representado pela Lúcia dos moradores e do povo das ruas, seja a dona Zilda na sua história de mãe que enfrentou a ditadura militar e teve dois dos seus filhos mortos naquele período e que hoje é homenageada para lembrarmos todas as mães que lutam por seus filhos ontem e hoje, assim como Débora, do movimento Mães de Maio, que transformou seu luto em luta em defesa de direitos para os negros e negras das periferias, para os jovens do nosso Brasil, na Baixada Santista, em Goiás, em Mato Grosso, no Pará. Quero, meus amigos e minhas amigas, lembrar e destacar Laísa do Santo Sampaio, irmã de Maria do Espírito Santo, cunhada de José Cláudio, lutadores da floresta que é aqui homenageada. Quero destacar o trabalho importante de André Caramante, jornalista que, por ser ameaçado, teve que estar por um tempo fora do Brasil, mas o seu país, a sua nação camarante tem a responsabilidade com a livre expressão, com a liberdade plena de comunicação. E nós, como governo, e nós, como população, não aceitamos e trabalhamos para que todos os comunicadores, seja dos grandes jornais, seja dos blogs, dos espaços alternativos, das rádios comunitárias e de toda a possibilidade da livre comunicação, tenham a possibilidade de afirmar-se, afirmando o direito humano à comunicação. Destaque-se o trabalho da Casa de Juventude Padre Burnet, porque é preciso saber reconhecer no outro o amor que ele tem. Porque vocês, meus amigos, da Casa de Juventude, em Goiás, defendem os moradores nas ruas. Vocês estão ao lado dos que sofrem. E, senhora presidenta, ao longo de um ano, na cidade de Goiânia, foram 46 mortes de pessoas nas ruas. Que me importa que todos aqui saibam e que homenageiem a Casa Padre Burnet. Quem está ao lado deste povo? Meus amigos e minhas amigas, dos jovens no sistema sócio-educativo, dos encarcerados, daqueles que estão como loucos ainda, injustamente em unidades de internação, daqueles que têm sofrimento psíquico, daqueles que precisam de atenção. Os direitos humanos são um todo. Os direitos humanos são um mundo. Os direitos humanos é a capacidade de ouvir, de sermos solidários, de sermos ativos, não apenas na causa de cada um ou na causa de um ou outro grupo, mas na causa de todos, que é a causa que nos integra como humanidade. Quero, portanto, dizer a vocês que sofro pessoalmente, porque, presidenta, as críticas que recebo e que acolho, acolho como Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, preparamos este momento para recebê-la com a homenagem que merece ser recebida uma chefe de Estado que, de forma singular, diante das manifestações de junho, não agiu com intolerância, mas lançou cinco pactos à nação, propondo a mudança do Brasil para melhor. Muitas vezes são intolerantes os que não querem ouvir. Presidenta, as críticas, as críticas, meus amigos da comunidade indígena, tomo todas para a minha pessoa e para a Secretaria de Direitos Humanos, porque nós, num diálogo com a comunidade indígena, ainda hoje pela manhã, nos últimos dias, com o apoio do Ministério da Justiça, buscamos Paulino Terena, que foi ameaçado no Mato Grosso, e ele está aqui como os defensores de direitos humanos das comunidades indígenas estão aqui. Nós, meus amigos e minhas amigas, pedimos o apoio das comunidades indígenas do Brasil, porque diante da PEC 215, é preciso que este povo se una ao seu governo, haja com a posição que o governo tem de dizer não à PEC 215, mas de dizer sim à causa dos povos. E por isso, este ataque que sofremos aqui, eu o tomo pessoalmente, porque acredito que não tive a capacidade de convencer os companheiros de que, unidos ao governo, poderão vencer as batalhas e, instigados contra um governo popular, acabam por estabelecer uma contraposição a quem defende suas causas, suas lutas e seus interesses. Portanto, dirijo-me a vocês com profundo amor, pedindo que possamos agir mais pelos direitos humanos. Disse a vocês, em outros momentos, e não farei um balanço aqui, disse a vocês, em outros momentos, que o que mais acredito, servindo ao governo da presidenta Dilma e ao Brasil, é que nós devemos ter em direitos humanos a coerência de estarmos no mundo como estamos, meu querido ministro das relações exteriores, coerentemente com aquilo que propomos ao Brasil. Fomos capazes, através da presidenta Dilma, e antes disto, antes do nosso governo, presidenta Dilma, através do presidente Lula também, de dizermos ao mundo que a lógica do Estado mínimo, que naturalizava a pobreza e a exclusão, a morte e a violência não servem aos povos e não serviam ao povo brasileiro. Fizemos profundas mudanças no Brasil. Somos milhões de brasileiros vivendo novas oportunidades. Nos fóruns multilaterais, que reforçamos, acreditamos na paz, na independência, na harmonia entre os governos, na autonomia entre os povos e na capacidade de diálogo. Plantamos para o mundo a responsabilidade ao proteger e jamais, jamais nos associamos a qualquer ação violenta. No âmbito do nosso país, acreditamos que a superação da violência é uma das metas principais. E por que acreditamos nisto? Acreditamos que o tempo dos direitos humanos se desdobra em duas questões essenciais a cada dia nos nossos trabalhos de governo e da sociedade integrados no Estado Democrático de Direito. O tempo dos direitos humanos é, sim, o tempo da urgência. E o tempo dos direitos humanos é, sim, também, o tempo em que nós nos damos conta sempre da incompletude, de que sempre há o que fazer. Mas são honestos, dignos, éticos, os governos e também o é a sociedade que sabe agir unindo, que sabe trabalhar, que realiza um belíssimo momento como este, que age com democracia, pratica democracia e acredita, sobretudo, que os direitos humanos são princípios éticos que nos unem. Muito obrigada, presidenta Dilma. Muito obrigada, senhores e senhoras defensores de direitos humanos. A nossa sincera homenagem aos que aqui se encontram, o nosso muito obrigada por fazermos do Brasil um território melhor para todos. Muito obrigada. Neste momento, procederemos à entrega do Prêmio de Direitos Humanos. Convidamos para receber o prêmio na categoria Direito à Memória e à Verdade a senhora Zilda Paula Xavier Pereira. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Zilda Pereira participou da construção da Ação Libertadora Nacional. A ELN foi presa e seus dois filhos, Yuri e Alex, foram assassinados em São Paulo. Zilda enfrentou a ditadura militar como militante e como mãe durante todos estes anos e tem buscado a apuração das mortes e identificação de seus dois filhos, até hoje desaparecidos. Na categoria Dorothy Stang, de Defensores de Direitos Humanos, recebe o prêmio a senhora Laísa Santos Sampaia. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. Laísa integra o Programa Nacional de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos. Em 2011, sua irmã e seu cunhado, Defensores da Floresta, foram mortos no Pará. Laísa desenvolve atividades para o reconhecimento de novas lideranças comunitárias em defesa da floresta e dos direitos humanos. Na categoria Educação em Direitos Humanos, recebe o prêmio Direitos Humanos a Sem Fernet Brasil, representada pelo seu presidente, o senhor Tiago Tavares Nunes de Oliveira. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a senhora Eleonora Minicucci. A Sem Fernet tem como objetivo a promoção dos direitos humanos na internet. É um qualificado canal de recebimento de denúncias sobre pornografia e exploração sexual na rede mundial de computadores. Realiza atividades educativas, atende e orienta crianças, adolescentes, pais e educadores. Na categoria Comunicação e Direitos Humanos, recebe o prêmio o senhor André Caramante. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. André Caramante tem sua trajetória jornalística marcada por assuntos ligados aos direitos humanos. Publicou diversas reportagens e denunciou abusos da polícia, do crime organizado e da ação de grupos de extermínio por este motivo. Passou a sofrer ameaças. Na categoria Centro de Referências em Direitos Humanos, recebe o prêmio o Centro de Referências em Direitos Humanos Casa da Juventude, o padre Burnier Cajú, representado pelo seu diretor, o padre Nilson Marostica. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a senhora Luísa Bairros. A Casa da Juventude, desde dedicado à defesa dos direitos humanos, por meio do Comitê Goiano, pelo fim da violência policial, luta contra os desaparecimentos, execuções, homicídios e a impunidade, atua no enfrentamento à violência e extermínio da população em situação de rua da capital goiana. Na categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua, recebe o prêmio o Movimento da População de Rua da Bahia, representado por sua coordenadora, a senhora Maria Lúcia Santos Pereira da Silva. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. O Movimento de População de Rua da Bahia trabalha para construir uma rede de atuação que facilite o diálogo entre diferentes setores. Essa interação facilita a busca de soluções para questões como o direito à habitação, à saúde, à educação, ao trabalho e ao lazer para a população em situação de rua. Também na categoria Garantia dos Direitos da População em Situação de Rua, recebe o prêmio a Associação Rede Rua, representado pela senhora Maria Nazaré Copertino. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro-chefe do gabirete de segurança institucional, o senhor José Elito. A Associação Rede Rua é uma organização sem fins lucrativos, que desenvolve projetos sociais e culturais, prioritariamente como população em situação de rua. Busca formatar uma rede em prol de políticas públicas que assegurem direitos fundamentais e o empoderamento das pessoas. Na categoria Enfrentamento à Violência, recebe o prêmio de direitos humanos a senhora Débora Maria da Silva. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso. Débora Maria da Silva é fundadora do movimento Mães de Maio, uma rede de mães, famílias e amigos de vítimas da violência, em especial de crimes cometidos por agentes de segurança pública no estado de São Paulo. Tem a missão de lutar pela justiça em favor das vítimas da violência contra a população pobre, negra e indígena. Na categoria Enfrentamento à Tortura, recebe o prêmio Direitos Humanos o senhor Nilmário Miranda. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Jornalista, pós-graduado em Ciências Políticas, Nilmário Miranda, é deputado federal e foi ministro da Secretaria de Direitos Humanos no governo Lula. Militou na Organização Política Operária, motivo pela qual foi preso pela ditadura militar. É autor de um dos projetos que originou a lei que criou o Sistema Nacional de Combate à Tortura. Na categoria Segurança Pública e Direitos Humanos, recebe o prêmio o senhor Júlio Jacobo. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. Formado em Sociologia e Mestre em Planejamento Educacional, o senhor Júlio Jacobo é autor de diversos estudos e pesquisas, destacando-se em uma série de 22 mapas da violência, divulgados entre 1998 e 2013. Na categoria Promoção e Respeito à Diversidade Religiosa, recebe o prêmio Direitos Humanos, a senhora Romy Márcia Benck. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a senhora Luísa Bairros. Romy Márcia Benck é pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil e secretária-geral do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, o CONIC. Atuou como voluntária em espaços ecumênicos e de diálogo interreligioso, que buscam articular a relação entre igrejas e a defesa e promoção de direitos. Na categoria Garantia dos Direitos da População LGBT, recebe o prêmio Direitos Humanos, a senhora Keyla Simpson. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Reconhecida nacional e internacionalmente, Keyla Simpson atua em prol da cidadania, da inclusão social e dos direitos humanos da população LGBT, em especial da comunidade travesti e transexual. Foi a primeira travesti a presidir o Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Na categoria Santa Quitéria do Maranhão de Erracadização de Subregistro de Nascimento, recebe o prêmio de direitos humanos a senhora Raquel Santos Pereira Crispino. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General José Elito. Raquel Crispino é juíza da primeira vara de família de São João de Miriti, no Rio de Janeiro. Na titularidade da comarca de Teresópolis, propôs a criação do serviço de erracadização do subregistro e busca de certidões que já atendeu mais de 10 mil pessoas, facilitando seu acesso à cidadania. Na categoria Erradicação do Trabalho Escravo, recebe o prêmio Direitos Humanos à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, representada pelo seu presidente, o senhor Alberto Broc. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso. Com 50 anos de atividades, a CONTAG é a maior confederação de trabalhadores rurais da América Latina. Como integrante da CONTRAE, atua para garantir a aprovação da PEC contra o trabalho escravo e contra projetos de leis que retiraram direitos dos trabalhadores rurais. Na categoria Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, recebe o prêmio Direitos Humanos, o programa Vira a Vida, do Conselho Nacional do SESI, representado pelos adolescentes Jennifer Ribeiro e Lucas Silva. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. O Vira a Vida é um projeto dirigido a adolescentes e jovens vítimas de violência sexual. Cria condições para o aluno adquirir reconhecimentos, desenvolver habilidades e recuperar a alta confiança necessária para ingressar no mercado de trabalho por meio da educação. Atendimento psicossocial, médico e odontológico. Na categoria Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, recebe o prêmio Direitos Humanos, a senhora Maria da Penha Silva Franco. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro interino-chefe da Secretaria-Geral, o senhor Diogo Santana. Maria Franco tem uma contribuição histórica para a promoção dos direitos dos idosos. Destacou-se na implantação de conselhos de direitos da pessoa idosa e na capacitação de agentes na temática do envelhecimento. Atuou no Ministério do Desenvolvimento Social e na coordenação da política nacional da pessoa idosa. Na categoria Garantia dos Direitos das Pessoas com Deficiência, recebe o prêmio Direitos Humanos, a Federação Nacional da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, FENAPAES, representada por sua presidente, a senhora Aracy Maria da Silva Ledo. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. A APAI é uma grande rede constituída por pais, amigos e pessoas com deficiência, voluntários, profissionais, instituições, com o objetivo de promover a atenção integral à pessoa com deficiência. É uma instituição pioneira na garantia de direito das pessoas com deficiência no Brasil. Na categoria Igualdade Racial, recebe o prêmio Direitos Humanos, o Fórum Nacional da Juventude Negra, Fonajune, representado pelo senhor Geovã Adorno Brás. Para conceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. O Fonajune, Fórum Nacional da Juventude Negra, é uma organização que tem como principal bandeira de luta o combate ao extermínio da juventude negra. Consiste em um espaço de diálogo e aglutinação de pessoas, grupos, movimentos, organizações e articulações da juventude negra. Na categoria Igualdade de Gênero, recebe o prêmio Direitos Humanos, a senhora Maria da Penha Maia Fernandes. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. As agressões causadas por seu marido, Maria da Penha ficou paraplégica. É coordenadora de estudos da Associação de Estudos, pesquisas e publicações da Associação de Parentes e Amigos de Violência no Ceará. E presta seu nome à lei que enfrenta a violência contra a mulher. Vai lá, vai lá. Na categoria Garantia dos Direitos dos Povos Indígenas, recebe o prêmio Direitos Humanos, o senhor Almir Suruí. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro da Justiça, o senhor José Eduardo Cardoso. Almir Suruí é mundialmente conhecido por defender a conservação da Amazônia e os direitos dos povos indígenas. Defende o uso sustentável dos recursos naturais. Participou da construção da proposta de decreto que institui a política de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Na categoria livre, homenagem especial desta premiação, recebe o prêmio Direitos Humanos, o senhor Persílio de Souza Lima Neto. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Como vice-presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, contribuiu para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Atuou em casos emblemáticos, como o processo de federalização Manuel Matos, o massacre de Eldorado dos Carajás e o caso Hildo Brando Pascal. Também na categoria livre, homenagem especial desta premiação, recebe o prêmio Direitos Humanos, o Movimento Nacional Direitos Humanos, MNDH, representado pelo seu coordenador geral, o senhor Hildo Marques. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, a senhora Maria do Rosário Nunes. O MNDH é integrado por cerca de 400 organizações de direitos humanos e movimentos sociais, de forma democrática, ecumênica, com presença em todo o território brasileiro. Com 31 anos de existência, é um dos principais movimentos de promoção dos direitos humanos no Brasil. Na categoria Menção Honrosa, recebe a homenagem a senhora Dirce da Silva Machado Carrion. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos o ministro das Relações Exteriores, o embaixador Luiz Figueiredo. É a idealizadora e coordenadora do projeto Olhares Cruzados. Tem foco na garantia de direitos e no empoderamento de crianças e adolescentes. Atualmente, empenha-se na luta pelos direitos dos povos indígenas, em especial Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Na categoria Menção Honrosa, recebe a homenagem o movimento Habeas Corpus do Rio de Janeiro, OAB, representado pelo senhor Rodrigo Mondego. Para proceder à entrega do prêmio, convidamos a ministra-chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a senhora Luísa Bairros. Atuou pela garantia dos direitos humanos e constitucionais durante as manifestações deste ano, por meio da mediação de situações conflituosas, com acompanhamento de detenção nas ruas, orientação e assistência jurídica aos manifestantes. Informamos ainda que foi premiada na categoria Cultura e Direitos Humanos e receberá a premiação, em outra ocasião, a senhora Daniela Mercury. Senhoras e senhores, neste momento, ouviremos as palavras da senhora Débora Maia da Silva, representando os agraciados do Prêmio Direitos Humanos 2013. A voz dessa mãe é a voz das mães das vítimas do Estado brasileiro. Nós clamamos durante oito anos por justiça dos crimes de maio de 2006, a qual as vítimas não teve justiça. Não é uma mera coincidência eu receber esse troféu, que não é nosso, mas sim de todas as vítimas do Estado brasileiro, da mão do ministro da Justiça. Quando a gente sente na pele o que é perder um filho, a gente se põe no lugar também das vítimas do passado, das vítimas da ditadura militar, que a gente, para poder comemorar o fim dessa ditadura, a gente tem que desmilitarizar a polícia. Quando a gente tem uma democracia com a polícia militarizada, a gente tem uma falsa democracia. E eu clamo pela reparação que seja uma marca desse governo, presidenta, porque a senhora é uma mulher, a senhora é uma mãe, a senhora é uma avó. E eu tenho certeza que essa reparação emergencial, psica, para as mães e familiares, é necessário. Eu vim para cá e deixei uma mãe em estado terminal, no hospital. E é inaceitável que a polícia venha e o Estado mata nossos filhos e é como se enterrasse junto uma mãe como eu. A bala que acertou o coração do meu filho acertou o meu também, mas não aceitou o meu cérebro para lutar e transformar esse Brasil numa democracia verdadeira. A reparação, a reparação psica, é o mínimo que o meu país tem que me dar e dar para todas as vítimas dele. Eu acho que é necessário a gente se comemora o fim da ditadura militar, mas esqueceram de avisar para a polícia que a ditadura acabou. E eu clamo abertamente, senhora presidenta, que olhe em caráter emergencial, o mínimo, uma política de reparação às vítimas da democracia. Porque ela existe, ela não pode ser apagada, porque nós somos todos brasileiros e brasileiros agonizando. Esse é um clamor, é um clamor de mais de 50 mil jovens, 50 mil mães de esmaio produzidas por esse país. E é inaceitável. Reparação, sim! Desmilitarização, sim! Obrigado. Senhoras e senhores, neste instante, a presidenta da República, Dilma Rousseff, assina o decreto que regulamenta a lei número 12.847, que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Esta lei cria o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Com a palavra, a presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Nesta semana, a humanidade se despede de Nelson Mandela, cujo exemplo de vida e de lutas continuará guiando todos aqueles que defendem a justiça social, a paz e os direitos humanos em todo o mundo. Falar de Mandela nos remete à resistência contra todo tipo de opressão. Falar de Mandela nos remete à capacidade de união de um povo. Falar de Mandela nos remete à capacidade de um líder construir, através do seu exemplo, um país livre do racismo e da opressão. Nos lembra valores como tolerância e pluralismo. Nos compromete com a construção de uma sociedade livre de todas as formas de violência e cada vez mais justa e solidária. Esta é a luta que cada um dos 25 agraciados com o Prêmio Direitos Humanos de 2013 trava em seu cotidiano. As pessoas e as instituições que homenageamos hoje se empenham em batalhas contra o preconceito, a violência, a tortura, os abusos de poder, a miséria, o abandono, a exploração sexual, o trabalho escravo infantil. Nossos homenageados são pessoas que decidiram fazer de suas vidas uma trincheira na defesa intransigente dos direitos humanos. Pessoas comuns que, ao falar por aqueles que são negligenciados, excluídos e violentados, tornam-se especiais por sua dedicação e luta por uma sociedade comprometida com o respeito aos direitos humanos. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, eu quero dirigir a maior e sincera reconhecimento, o maior e sincero reconhecimento a todos os premiados. Parabéns. Parabéns. Obrigado por serem o que são. Senhoras e senhores, o respeito e o fortalecimento ao direito dos humanos são diretrizes do meu governo, diretrizes que temos perseguido com empenho e entusiasmo. Não podia ser diferente. A trajetória de luta e resistência contra a ditadura, a trajetória de defesa de todos aqueles que lutaram pela democratização do nosso país, exige que trabalhemos para a firmação dos direitos humanos, compreendendo sua universalidade e interdependência. Assumimos compromissos claros para a inclusão social, para a inclusão econômica e para a inclusão da cidadania de todos os brasileiros e brasileiras, sobretudo aqueles mais pobres e vulneráveis. Com o Brasil sem miséria, nós vencemos o desafio da superação da extrema pobreza, condição necessária para garantir o acesso de uma enorme parcela de nossa população às riquezas do país. Temos um imenso orgulho em dizer que retiramos 22 milhões de brasileiras e brasileiros da miséria. Abrimos para eles as portas dos serviços públicos e estamos dando apoio para que eles sejam sujeitos de sua própria vida. O viver sem limite está nos ajudando a garantir aos brasileiros e brasileiras com deficiência o direito de viver com autonomia e independência e desenvolver todas as suas potencialidades, inclusão escolar, acesso a serviços adequados de saúde, direito a moradias adaptáveis do Minha Casa Minha Vida, crédito, direito de retornar ao BPC em caso de perda de emprego. Esses são alguns dos exemplos de ações para eliminar barreiras e ampliar o acesso das pessoas com deficiência a serviços e direitos. Concedemos também atenção especial às crianças e adolescentes nas políticas de proteção social. A redução do contingente de crianças submetidas ao trabalho infantil, a frequência crescente à escola e o ativo enfrentamento à exploração sexual de nossas crianças e adolescentes são ações fundamentais a favor do direito da pessoa a uma vida plena. Com os mais médicos, estamos levando atenção à saúde para as populações antes desassistidas nas periferias das grandes cidades. As casas da mulher brasileira vão nos permitir fortalecer muito o combate a esse crime covarde que ainda envergonha nossa sociedade, que ainda envergonha nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. Nosso compromisso com o enfrentamento da violência que atinge a população LGBT é firme e inquestionável. Com o compromisso com o compromisso nacional para o envelhecimento ativo, vamos ampliar o acesso dos idosos às políticas sociais plenas do governo. Adotamos a lei de cotas nas universidades públicas e enviamos ao Congresso Nacional proposta de implementação de cotas raciais em concursos públicos federais. O Brasil exige e necessita de políticas afirmativas para superar de vez o preconceito e a discriminação racial e as desigualdades sociais que ainda marcam nossa sociedade. Implantamos em agosto o estatuto da juventude, um pacto pela juventude brasileira por mais igualdade, mais oportunidade e mais participação. Com o Juventude Viva, estamos enfrentando uma das maiores chagas de nossa sociedade, a violência contra jovens, em especial negros e pobres. das periferias das periferias de nossas grandes cidades. Nós vamos juntos superar esse cenário de mortalidade da juventude, porque a história de um grande país não se faz com uma juventude sendo objeto de violência, muito me orgulha ter implantado a Comissão Nacional da Verdade, que está nos permitindo resgatar o direito à memória e à verdade. Todos os povos precisam conhecer, sem nenhuma restrição, a sua própria história, até para não repetir os erros do passado. Estamos, senhoras e senhores, preocupados com o fato de que devemos criar todas as condições para que a nossa Constituição, que proíbe que qualquer cidadão seja submetido à tortura ou a tratamento desumano ou degradante, seja respeitada. Apesar de termos ratificado a convenção das Nações Unidas contra a tortura e seu protocolo adicional, é necessário reconhecer que a tortura continua existindo em nosso país. Eu, que experimentei a tortura, sei o que ela significa, de desrespeito à mais elementar condição de humanidade de uma pessoa. Estamos determinados a mudar este quadro. Esta é a razão para celebrarmos a regulamentação da lei que instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. O Estado brasileiro não aceita nem aceitará práticas de tortura contra qualquer cidadão. Minhas amigas e meus amigos, estamos construindo um Brasil onde os direitos humanos são garantidos, onde a tolerância seja regra, onde o respeito e a valorização da vida sejam o princípio básico e fundamental. Mais uma vez, parabéns aos homenageados pelo Prêmio de Direitos Humanos 2013. Vocês representam o Brasil que faz a diferença. Vocês representam o que nós queremos para o nosso país. Muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da entrega do Prêmio Direitos Humanos 2013. É a mais alta homenagem do governo brasileiro a pessoas, empresas ou instituições que desenvolvem ações de destaque em direitos humanos. Foram 25 premiados que atuam nas áreas de meio ambiente, proteção à mulher, igualdade racial, pessoas com deficiência, educação, indígena, segurança pública, igualdade de gênero, entre outras. A premiação é realizada em dezembro, mês em que se comemora a Declaração Universal de Direitos Humanos. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.